comentaram aqui no começo da live e mais de uma pessoa comentou é verdade que o Padilha não acreditou que você era cego? muita gente né não, a história do Padilha que tá rolando quer dizer, onde os caras são malucos pra caralho, o Padilha os meninos todos, pô, a gente é muito brother a galera toda, a gente tem essa zoeira, aí o Ventura durante um tempo, durante muito tempo, ele falava sério ele não falava que tava zoando ele chegava pra uma pessoa assim, no camarim e eu, sei lá, eu fazendo o show ele falava assim, esse cara aí não é cego não e não desmentia, esse cara aí finge que é cego, eu tô ligado nele já finge, ele ele metia essa, faz as pessoas, ele finge e foda-se, tinha gente que ficava assim caralho, Ventura ele metia essa e foda-se, e aí aí beleza, aí eu lembro até uma vez que eu tava fazendo um show com com comidias mesmo, eu, ele sarro e tal, aí o sarro apresentou ele que acha que é o cego enxerga Tiago Ventura, não sei o que aí, beleza aí, a gente tá fazendo um show dos quatro amigos e tal aí o Padilha também fica nessa, de me zoar se cego enxerga, não sei o que, não sei o que aí eu fiz um show lá com ele e eles fizeram uma fila e foi uma fila que infelizmente, ou felizmente, não foi gravada, porque não sei o que que aconteceria se eles postassem esse vídeo, que a gente tava na fila, aí começou essa brincadeira cego, cego não é cego, não sei o que, cego não é cego não não sei o que, lá, 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 lá aí o Padilha mandou assim o Afonso falou, ah então tu é cego mesmo? quantos deles tem aqui? aí eu chutei, três ele falou, quantos deles tem aqui? eu chutei, três aí porra, quando eu falei e era três? era três eu falei, então quantos deles tem aqui? eu falei, três e eu falei, três, muito achando que ia errar porque chega o menino e bota dois é aí eu falei, três aí o teatro vem abaixo, bro caralho aí ficou aquela coisa, aquela zoação porra, tô falando não sei o que fica, é bom eu vou provar que esse cego aí, ele falou só que no meio da zoeira eu falei, vou provar que esse cego né, cego agora que eu vou dar um tapa na cara dele ele vai desviar no reflexo falou, pudi aí ele veio e deu num tapão na minha cara caralho plau aí, então que eu deixei de ficar cego mesmo que eu comecei a ver estrelas e coisas e planetas aí, sabe que o Daltão aí o cara eu falei, sabe que o cara percebe que fez merda ficou assim aí, galera, Afonso ficou aquele silêncio tu bateu num cego aí, cara as pessoas ficam comigo aí, o teatro veio mais abaixo aí, porra, achei que ele ia desviar eu falei, caralho, é zoeira ele é cego mesmo aí, ficou mano, aquela situação ainda bem que cara, esse vídeo se fosse pro ar não, o show acabou, bradinho o show acabou cara, você imagina você tá na zoeira aí, pô, cego você fecha o olho e fica zoando é, sei o que é três não, não é rá, rá, rá não do nada vem um tapão você não sabe de onde vem ninguém tinha visto um mundo ele só queria bater num cego mesmo, cara tudo o que ele criou pra bater num cego achou que eu ia desviar a cabeça do mal eu acho que ele queria mesmo é bater num cego é, ter esse prazer ter esse prazer essa coisa maldita eu sabia dessa história, cara porra é, mano aí eles viram e mexem eles contam nos lugares aí eu tô dando a minha versão aqui pela primeira versão oficial do cego é isso aí apanhei do Afonso Padilha levei um tapa na cara na cego eu tô dando a minha versão